Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. O injustiçado. Sim, o Dr. Mário Soares, em visita ao Leiras. E não importa o móvel principal que o ali levou, quis encontrar-se também com o Dr. Isaltino Moraes. Ex-presidente da Câmara Municipal de Oeiras e ex-condenado ao cumprimento de prisão efetiva de dois anos. Depois de alguns anos em que, de certo com justiça, de recurso em recurso, também para o Tribunal Concessional, havia já assistido ao veredicto do Tribunal da Relação de Lisboa, que lhe reduziu a pena. Que lhe havia sido aplicada, em primeira instância, de sete anos de prisão efetiva, para aqueles dois anos. Todos se recordarão, e os mídia muito badalaram o assunto, os seus porquês, e ainda a argumentação defensiva para os dinheiros depositados em contas na Suíça, que, não obstante, aquele que depois se candidatou, já não como militante do PSD, que a acuse dos litígios penais, o não candidatou, retirando-lhe mesmo a confiança política, lá conseguiu novamente a presidência da Câmara, por humor da força do seu movimento de Isaltino Moraes. Repartindo, então e depois, a força à vinda de tais fraquezas com o Partido Socialista local e ou nacional, ali se unindo, e não obstante, a dita e diferente posição do PSD a respeito. E assim se fez a caminhada em conjunto e se assistiu, até, já depois disso, à teimosia apoiante de desempenhar novo cargo ou continuar a poder, quem, no caso, haveria que estar a cumprir a pena de prisão. Imperou o bom senso e a lei, ao lado de quem não autorizou semelhante atrapalhado ou pretensão. Pois bem, devemos ser solidários para com os nossos presos, compreendê-los, visitá-los e até exigir que a sociedade o reintegre em pleno. Coisa bem diferente, e em política o que parece também é, no caso acabado de se tratar, no meio de um abraço, que até poderia ser o culminar de uma solidariedade humana, sem remolques, sem vada de coerência, é ter-se assistido, soube-se, foi mostrado, leu-se e comentou-se, é um modo doutoral, mas inadmissível exclamação de censura à justiça, ao referir-se viva a boxe, bem ao jeito do atual doutor Mário Soares, que já vem da célebre aula magna, o doutor Isaltino, ou o que vale o mesmo, você, meu caro, para claro amigo doutor Isaltino Moraes, foi injustiçado. Não certo com o sentido de injustiçado, por justamente ver diminuída uma pena de sete anos de prisão efetiva para apenas dois anos, mas por afinal, justamente, não merecer tal castigo, por não se sabe bem porquê, que nada se adentou, tamanho foi o silêncio a respeito, o que acabou, de certo, por fazer monumental estrondo ou barulho aos ouvidos de muita gente, também dos meus. Que a explicação, de certo, terá ficado no tinteiro até novas ordens ou oportunidade, pinceladas estas por algum oportunismo passado, presente e próximo futuro. Oxalá que, quando os sinos tocarem a rebate, não se lembrem, doutor Mário Soares, ou qualquer outro pertenso cofundador da democracia, vir a terreiro afirmar a sua independência na crítica à justiça, alegando, quiçá, que até defenderam presos políticos no tribunal plenário em tempos do fascismo e da PIDE, e que depois defenderam publicamente esse homem do PSD e da direita, o doutor Jardino Moraes. E, assim, não podem nem devem conotar a defesa destes injustiçados, Armando Vara e Maria de Lourdes Rodrigues, por ora presuntivos inocentes, apesar da sua condenação penal. Só porque estes foram governantes e continuarão a ser a sermos defensores e militantes do Partido Socialista. Também aqui, de certo, a procissão ainda vai no adro. Claro que, ao dizer o já dito, não quero falar nas coincidências circunstanciais que se prendem com a diminuição da carga de subsídios da autoria deste governo às fundações e quejandas, que não sei se a Fundação Mário Soares terá ou não sofrido muito. como o corte, a tê-lo ouvido com significado, poderia continuar a merecer o epíteto de fundação político-economicamente injustiçada eis que a maioria da Câmara de Lisboa de que é presidente, se ele o há até quando, o doutor António Costa aprovou uma compensação subsídio independente à dita fundação. Que tal? Nada tem a ver, obviamente, com os recentes apoios de candidatura a primeiro-ministro. Tanto mais que, seguramente, o filho, em tal domínio, não saiu ao pai, o fundador doutor Mário Soares. Mas tudo dito ou exposto, sem arte de artista, como é o meu caso, tem a ver com outras injustiças. que delas não se lembrou o doutor Mário Soares, de certo, por preocupações com maior relevância ou significado político-cultural e social que, nas matérias, ele ainda não tem papas na língua. Refiro-me às injustiças de que foi alvo um assessor da Federação Portuguesa de Futebol, que apelidou Pinto da Costa como campeão dos arguidos e que, só envolvidos mais de oito anos, é que se liberou das condenações de que foi vítima no Tribunal da Primeira Estância e no Tribunal da Relação que confirmou a daquele por o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, pai da Justiça e da Democracia e seu defensor, ter absolvido aquele e obrigado o Estado português e, naturalmente, os contribuintes que pagam os seus impostos a indemnizar o oro absolvido por injustiçado nos direitos dos tribunais portugueses, que tiveram Pinto da Costa como um cidadão intocável imune à crítica a coberto de ser de certo uma figura pública com o valor futebolístico ou clubístico. Dito isto, devem também falar todos os doutores Mário Soares, que por aí campeiem, como nós aqui já falámos, do jornalista do jornal O Centro, que também viu o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem revogar a sentença que o condenou no Tribunal de São Pedro do Sul, depois confirmada pelo Tribunal da Relação de Coimba, por pertença ofensa ao secretário do Tribunal daqui a ser catalinação ou doação dos móveis velhos do Palácio da Justiça. Nós, por formação ou mesmo, se quiserem, de formação profissional, aqui lembramos ao doutor Mário Soares e seus seguidores que estamos com todos aqueles que são vítimas de injustiças que urge denunciar aqui e agora e até às profundezas dos infernos desta vida, sobretudo daqueles que são os mais pobres que buscam o pão para os seus filhos ou pilham mesmo a galinha para dar de comer ao seu inúmero e pobre gargado familiar. Os seus bolsos estão vazios e não se enchem senão de ilusões de sofrimento. Esses homens e essas mulheres aspiram por mais justiça e pelo fruto pleno da democracia que radica no povo de que todos os manês Mários e Zés são ou devem ser protagonistas desinteressados. De Oeiras passando por Lisboa Porto e São Pedro do Sul suponho ter mostrado que os injustiçados variam conforme a cor com que se miram por lá pelo meio e por cá e pelo país inteiro cada vez mais dividido e adiado. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião de segunda a sexta-feira na Rádio Lafões antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que Conta Inscreta Na Rádio Lafões